E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos relembrar 11 jogadores ruins que conseguiram mesmo assim jogar em grandes equipes, grandes equipes brasileiras, europeias, portuguesas, pois é pessoal, nós vamos relembrar alguns nomes e fazer um review rápido dessas cartinhas aí no FIFA Ultimate Team, saber se no jogo da EA eles também eram tenebrosos ou se eram jogáveis. O primeiro jogador que eu quis trazer para esse vídeo é o goleiro Doni, que jogou na Roma saindo do Juventude. O cara era bom no FIFA, convenhamos, olha essa cartinha, era boa. Só que na vida real a carreira do Rony, do Rony não, do Doni pode ser comparada aí a uma montanha russa de altos e baixos. Ele tinha excelentes partidas, ótimos desempenhos, mas cagava em algumas vezes, em bolas defensáveis, ele deixava passar e na história do FIFA Ultimate Team foi refletido também o seu desempenho ruim. Afinal, depois ele foi para o Liverpool, sim, ele jogou no Liverpool da Inglaterra, só que o seu overall caiu para 7-5, depois 7-4 e aí só foi ladeira abaixo, descendo, realmente decepcionou demais. O lateral direito, Pará, jogou bem até no Grêmio. Grêmio e Flamengo, principalmente no início do Flamengo, ele jogou bem, mas sempre foi um lateral alvo de muitas críticas, principalmente com respeito à sua técnica, à sua qualidade técnica aí, um domínio, um drible, alguma coisa assim, um domínio, receber um lançamento longo, dominar a bola no pé, matar a bola, sempre foi alvo de muitas críticas, mas sempre foi um jogador muito dedicado e muito raçudo. Isso compensa a sua falta de técnica. E no FIFA Ultimate Team, sim, tinha uma cartinha prata boa, pelo menos no FIFA tinha uma cartinha boa. O pior zagueiro da história do Flamengo. Muitas pessoas aí coroam o Wellington aí como o pior zagueiro da história do Flamengo. Era um zagueiro estabanado, lento, nervoso, tinha um posicionamento ruim, como vocês estão vendo aí, adorava entregar a paçoca para o adversário, e a torcida do Flamengo deu graças a Deus quando ele foi embora. O cara reunia um combo de bostas, um combo de defeitos. Paulão. Zagueiro que conseguiu jogar no Grêmio, no Inter, no Vasco, em grandes equipes do futebol brasileiro. A gente diz que o Paulão é aquele zagueiro de lua. Por quê? Às vezes ele imitava, era o man of the match da partida, o cara conseguia grandes interceptações sem fazer pênalti, às vezes ele era estabanado, era expulso, discutia com jogadores adversários, causava muito problema. Era aquele zagueiro 8 ou 80, mas no FIFA era aquele zagueiro 80, era aquele zagueiro bom. Sim, apesar de ser uma cartinha prata, ele tinha 8x5 de força física, tinha 7x5 de sprint speed e era uma cartinha prata considerada até bugada no FIFA. Emerson Conceição, que tinha dias ruins e dias péssimos no Galo, no Benfica, o cara conseguiu jogar numa das melhores equipes de Portugal, Benfica, conseguiu jogar no Atlético Mineiro, jogou no Curitiba também, todas as passagens apagadas. O Emerson tinha um grande defeito. No lateral precisa ter o quê? Velocidade, cruzamento, posicionamento, e o Emerson tinha um cruzamento horrível, um cruzamento pífio. Chegava na linha de fundo, a jogada morria. Ele foi alvo de diversas críticas e não deixou saudade em nenhum clube. Dimitro Chagrinski, o zagueiro indisciplinado, chegou na era guardiola, não obedeceu aos comandos do Pepe, foi descartado um ano depois, já voltou para o Shakhtar Donetsk, que não teve boas atuações com a equipe do Barcelona e no FIFA. Era uma cartinha até ruim para elincos iniciais. Esse zagueiro aí, tendo uma força física que não era boa, se não me engano, não chegava aos 80, mas ele tinha 7'3 de pace, única coisa que prestava, mas de resto era ruim. Apesar dos 1'90, uma cartinha totalmente descartável. Redemption Song. Sempre quando eu via a cartinha do Song, eu lembrava dessa música do Bob Marley. E o Song aí, nessa cartinha, está a cara do Dibril CC, que era um bom jogador. Bom, o Song jogou no Barcelona, mas não tinha nenhuma característica do clube catalão. Passe, drible, nada disso. Era aquele volante de chegada, aquele volante que entrava duro nas marcações e saiu do clube sem deixar nem um pouco de saudade. No Ultimate Team, eu curtia a cartinha do Song. Para o FIFA, sim, era uma cartinha muito boa. Só faltava um pouco de pace, mas tinha força física. Era uma cartinha interessante nos contatos físicos ali, na disputa, no ombro a ombro. Era um volante que segurava as pontas. No Barcelona, ele só entrava para dar pau, para dar porrada nos adversários, para segurar o jogo. Eu lembro que era um jogador de vigor físico, camaronês, que chegava para entrar duro mesmo, para não perder divididas. Porém, está bem distante do que é a proposta de futebol do Barcelona. Aquele tic-tac, aquela cadência, o som distoava do elenco com seus atributos mais físicos. Não tinha como deixar de fora o Bressan. Eu sou gremista e eu acompanhei de perto as cagadas do Bressan, principalmente na semifinal da Libertadores contra River Plate. O Bressan simplesmente entrou e cagou todo o jogo. Ele entrou ali na zaga, tomou cartão, fez pênalti, foi expulso. Cara, um dos zagueiros aí mais odiados da história do futebol também. Sempre quando ele entrava, o Bressan cometia uma cagada. É sério isso, não é querer pegar no pé dele por um jogo. Ele sempre foi protagonista de lances bizarros. Era um zagueiro inseguro, um zagueiro que o Grêmio apostava, que ele treinava bastante. Mas, em game, o cara ficava nervoso. E parece que o futebol não era o seu dom aí. Ele entregava a paçoca muitas vezes, era inseguro. Quando ele era escalado, eu já pensava, putz, o Bressan está jogando. O que vai dar essa escalação do Grêmio? E agora o Grêmio, pelo menos eu espero que tenha aprendido de colocar um zagueiro, pelo menos na reserva, de um bom nível. Nem que seja seguro, nem que seja um zagueiro que, sabe, seja mais caneludo, como a gente diz, mas que tenha pelo menos um pouco de segurança, que faça as coisas certas, afaste uma bola, que tenha um bom posicionamento, que evite cometer pênaltis. O Grêmio precisa de jogadores assim na reserva para evitar mais dias fatídicos como aquele da Libertadores. Douglas, o Douglas, conhecido pela torcida do São Paulo, que saiu aqui do Brasil com bons ares. Saiu como um bom jogador, só que foi para o Barcelona, uma das melhores equipes do mundo. E aí, parece que a camisa pesou, o cara não teve desempenho para jogar no Barcelona, não teve nenhuma das características que o clube catalão exige, que é movimentação, ótimo passe, visão de jogo, nada disso o Douglas teve. Já saiu do Barcelona, teve cartinhas horríveis no FIFA, e a galera sempre zoa, né? O Douglas, um carinha, um jogador horroroso, e tem Libertadores, e tem Libertadores não, e tem UEFA Champions League, um título que muitos jogadores bons não conseguiram, o Douglas aí, com esse overall horrível, tinha no FIFA uma cartinha, lógico, horrível. Juliano Belletti, que compensava sua técnica, assim como o Pará, compensava sua técnica, sua falta ali de domínio, com garra, com disposição, com treinamento. Ele se dedicava muito no treinamento, era um jogador que tinha muito vigor físico, o cara realmente se cuidava, e graças a isso foi brindado com chances de jogar no Chelsea, jogando o Barcelona. Quando foi para o Chelsea, não jogou nada, é verdade. Sua cartinha era horrível, é verdade. Não tinha velocidade, não tinha força física, só tinha passe, e um pouquinho de defesa. Mas, na vida real, ele se destacou muito na final, né? Barcelona contra Arsenal, em que ele contou com o franguinho do Almunia, que deu o título para a equipe do Barcelona, na final da UEFA Champions League. O cara realmente deixou sua história no clube espanhol. Ele mesmo disse que não tinha técnica, não tinha os atributos que alguns de seus companheiros tinham, mas ele tinha raça, ele tinha vigor físico, ele se dedicava, ele compensava tudo isso. E nos dias de hoje, se o Belete fosse jogador, com certeza ele tinha vaga em muitos clubes da Europa, por sua dedicação, por seu vigor físico. Apesar de não ter tanta técnica, o cara compensava isso com disciplina. O cara cuidava do corpo, o cara cuidava da saúde, e o cara demonstrava uma grande garra toda vez que atuava. A última cartinha que eu selecionei aqui para a gente ver o review, é do Olivier Giroud, que, cara, deu até pena do Giroud aí, num desses momentos, depois da Copa do Mundo, quando a equipe francesa foi campeã, ele era um cara muito acessível para autógrafos, burro. E, numa dessas sessões de autógrafos, vocês podem ver que ninguém queria o autógrafo dele, ninguém queria, queriam de outros jogadores. E o Giroud ficou brabo e simplesmente saiu. O cara simplesmente saiu, que eu achei uma sacanagem. Isso em virtude dele não ter feito gols, não ter feito um bom desempenho, não ter tido um bom desempenho na Copa do Mundo, a galera meio que cagou para o Giroud. Mano, o cara é totalmente acessível, é um cara que gosta dos seus fãs, é um cara que está sempre disponível aí para dar autógrafos. Parece ser uma excelente pessoa, mas no futebol, ele já veio perdendo muito espaço. No Arsenal, saiu, né? O Arsenal agora tem Aubameyang e o Lacazette, que são centroavantes que dão muito mais opções de jogadas, tanto pelo alto, quanto drible, um chute de longe, enfim. E o Giroud era aquele centroavante de uma jogada só, chuveirinho. Tem que levantar a bola para o Giroud, é a jogada, para ver se ele faz algum gol, que a bola sobra, algum gol de cabeça, algum gol ali, chutando de canela, o importante é fazer gol. Era esse centroavante de presença ofensiva, mas que foi alvo de muitas críticas. Também sua carreira teve altos e baixos. Agora foi para o Chelsea e vai amargar o banco do Gonzalo Higuaín. No Arsenal, já não teria chance com Aubameyang e Lacazette. No Chelsea, com o Gonzalo Higuaín metendo gol, vai estar difícil para o francês jogar. Era esse o vídeo, pessoal. Vocês curtiram? Então, deixe aí o seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito para não perder nada. E se você quiser ajudar o canal, fazer alguma doação e receber aquele salve especial no final de cada vídeo, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Só clicar no ver mais. Eu me despeço por aqui. Nos vemos numa próxima. Tchau. Tchau.